O que é o português? Mas, com fora de jogo assinalado ao jogador turco, o intervalo chegou com 0-0 na segunda parte. Aymar deixou um primeiro aviso aos 58 minutos. Pouco depois, Saviola deixou um segundo e uma marca no poste da baliza turca. Já diz o ditado que não há duas sem três e à terceira foi mesmo de vez. A jogada entre Nolito e Aymar resultou no primeiro gol do Benfica, aos 71 minutos. Os encarnados chegavam à vantagem neste jogo da primeira mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Pouco depois, Gaitan quase vazia o segundo neste livre direto. O segundo que acabou por chegar a dois minutos dos 90 e precisamente por Niko Gaitan a passe de Axel Witzel. Com este resultado o Benfica parte em grande vantagem para o jogo da segunda mão daqui a uma semana em Istambul. Tchau.